Oi, bem-vindos ao Decorado Connect Estação João Dias. Meu nome é Juliana Veronese, eu sou coordenadora de PDV da Conx e hoje eu estou aqui para mostrar esse projeto para vocês. Bom, começando pela cozinha, a gente conseguiu aliar aqui, num espaço bem compacto, todos os eletrodomésticos essenciais para o seu dia a dia. E além disso, tem muito espaço de armário para armazenar todos os itens de cozinha que precisa. O conceito da arquiteta escolhido para esse ambiente foi mesclar dois tipos de acabamento de MDFs diferentes, um na cor sólida, que esse aqui é um verde-menta clarinho, e um MDF amadeirado. E tudo isso junto à iluminação embutida que traz aconchego para o ambiente. Outra ideia muito bacana que a gente teve para a cozinha foi criar um gavetão na parte inferior da bancada para você manter escondido itens como vassoura, rodos e escadas. E do outro lado da cozinha, a gente conseguiu criar um espaço como se fosse uma área de serviço. Apesar de, nas áreas comuns do prédio, a gente ter uma lavanderia coletiva, é muito mais cômodo a gente ter uma máquina lave-seca no apartamento. Todas as unidades têm um ponto entregue pela construtora. Aqui, o que a gente fez foi esconder essa máquina dentro da marcenaria, o que deixou o espaço bem clean e mais bonito. E agora indo para a sala de estar, o que a gente pensou para esse ambiente? A gente criou um móvel único do aparador da TV com um banco estofado para servir de apoio para a mesa de jantar. Outro item muito usado na decoração são os espelhos, que trazem muita amplitude para o ambiente. Então, para um cômodo menor, é muito legal usar espelho porque ele dá uma sensação que o ambiente é maior. E aqui, a gente fez uma parede inteira espelhada para trazer essa sensação de amplitude para o ambiente. Aliado a isso, a gente colocou uma prateleira em serralheria metálica preta, que traz modernidade para o apartamento. E não podemos esquecer da pintura efeito cimento queimado, que está muito em alta na decoração. No banheiro, o revestimento em porcelanato claro cria um ambiente clean, enquanto os metais, box e prateleiras pretas adicionam um toque sofisticado e moderno. E não poderia faltar o espelho com iluminação embutida, que proporciona uma sensação de aconchego. No dormitório infantil, o armário com portas de vidro transparente trazem amplitude e luminosidade. E o detalhe que eu mais gostei nesse quarto foi o papel de parede em pó colorido, que dá um toque lúdico e alegre. No dormitório de casal, as portas de corrente em vidro fumê transparente, com a luminação embutida, transformam um simples armário em um móvel super sofisticado e elegante. Aqui a gente também usou o espelho, que traz uma amplitude para o ambiente, aliada a uma cabeceira de madeira, que traz uma sensação mais acolhedora. Venha conhecer o decorado Conex Estação João Dias e descubra o lugar perfeito para viver seus melhores momentos. Esperamos por vocês! Tchau! 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 Tchau!